Olá meu amigo, minha amiga, começando o dia com o nosso alimento espiritual, o nosso maná, a lição da escola sabatina. Hoje, 30 de junho, quarta-feira. Nós encontramos no Novo Testamento algumas referências ao repouso também. Por exemplo, em Mateus 11, verso 28, Jesus diz, Você conhece, vende a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus, capítulo 26, verso 45, descrevendo aquele episódio onde Jesus estava no Getsemane orando, e pediu também para que os seus discípulos permanecessem em oração, ao retornar para encontrar com eles, os encontrou dormindo ou descansando. Nós encontramos também uma outra referência na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, verso 18, quando o apóstolo Paulo ali expressa a sua alegria pela chegada dos seus amigos. Ele mesmo diz que isso revigorou o seu espírito, foi como um refrigério para o seu espírito, a renovação das suas forças, da sua energia. Temos também uma outra referência do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 11, quando ele dá ali algumas orientações aos irmãos da igreja, que eles deveriam ter uma vida tranquila. Uma referência também ao descanso. E também temos um outro episódio, em Marcos, capítulo 6, verso 30 e 32, quando os discípulos retornaram de uma viagem missionária, haviam ali enfrentado grandes desafios, e também tinha ali um relatório para poder passar para Jesus, e quando eles retornaram, já ficaram distantes ali um bom tempo, eles queriam falar, queriam conversar, e Jesus interrompeu e disse assim, vamos descansar, vamos procurar um lugar mais tranquilo para descansarmos. Uma outra referência ao descanso. Isso nos mostra que Jesus, ele se importa conosco. Ele se importa e ele sabe que a gente precisa de ter saúde física, saúde mental, ele sabe que a gente precisa estar bem, por isso ele planejou um período de descanso, por isso ele nos orienta a descansarmos. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei se você tem uma vida agitada, uma vida corrida, eu não sei se o seu tempo é curto, você não tem tempo praticamente para nada, mas o Senhor está convidando você também a descansar, a parar por um momento, para revigorar as suas forças, as suas energias, para poder ter saúde física, saúde mental, para poder ter saúde emocional. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e até o nosso próximo estudo. A CIDADE NO BRASIL